Policial Legislativo, Câmara de Valença, Rio de Janeiro, concurso de 2023, Rodrigo Marcelo aqui, dicas estratégicas pra prova. Gente, então acessa lá o site da banca aí, IEM, pra você garantir sua participação no concurso, se você não se inscreveu ainda, atenção que o prazo é limitado, pessoal, pra você se inscrever no concurso, não marque bobeiro, não demore, tá bom? Não demore. Então pra policial legislativo, você tem que ter ensino médio completo, se você tiver superior, pode fazer também, não tem problema, você vai estar tirando em R$2.786,20 pra trabalhar 30 horas, olha o toque, vai trabalhar 30 horas semanais e mais, você faz esse concurso, o que você pode fazer é continuar estudando outras provas, é assim que funciona, pessoal, não é você ficar pensando no problema, não, foca na solução, tá? A prova pra policial legislativo está prevista pra 1 da tarde, né, que tá de 14 às 17 horas, horário de Brasília, beleza? O que você vai ter que estudar? Língua portuguesa, legislação municipal e conhecimentos específicos. Língua portuguesa são 10 questões, legislação municipal 15 e conhecimento específico 15. A prova tá tranquila, pessoal, três disciplinazinha, olhei aqui o edital, não tá tão puxado assim não, tá? Os conhecimentos específicos aqui pra policial legislativo, se você colocar, se você tiver a visão, se tiver, ó, aí, pessoal, tem que usar a experiência. Ó, conhecimento de guarda e vigilância, isso aqui é um assunto tranquilo, gente, assunto tranquilão. Ó, rondas e inspeções é o que você vai fazer no dia a dia, pessoal. Controle de entrada e saída, medida protetiva contra sinistro e desordem, postura e providência em caso de sinistro e desordem, patrulhamento preventivo, vídeo monitoramento, reconhecimento, avaliação, controle de risco, procedimento de utilização de permissão de entrada e saída, noções de resgate e de primeiros socorros, prevenção e combate a incêndio, de vigilância patrimonial, noções de segurança, atendimento ao público, atendimento telefônico, ética profissional. Se você for da área de segurança privada, você vai conseguir similar esse conteúdo aqui tranquilo, pessoal, vai conseguir até fazer as questões, top demais, vale a pena fazer. Isso aqui é os conhecimentos específicos, participe desse concurso, vai mudar de vida, pessoal, vai mudar de vida, tá? E tem aqui a legislação municipal, lei orgânica do município de Valença, estatuto servidor do município de Valença, regime interno da Câmara dos Vereadores de Valença. Lá no site da banca IAN tem tudo isso aqui, só você baixar ali com atenção e cair dentro. E tem língua portuguesa, que assim, no meu ver, você vai ter um pouquinho só de trabalho pra estudar, se dedicar, mas assim, pessoal, é de tal referência. O que você estudar pra essa prova aqui vai te ajudar pra outros concursos, então você não perde absolutamente nada, beleza? Ó, tem leitura, compreensão e interpretação de texto, tem que dar uma estudada. Na apostila, a polícia legislativa, que tá aí na descrição desse vídeo de comentários, pra você baixar agora mesmo, acessa o site para maiores informações, você vai ver que ela vai ter esse conteúdo aqui pra você estudar. Vocabulário, sentido denotativo, pronotativo, que é tranquilo também esse assunto, tá, pessoal? Esse assunto aqui não é difícil, não. Sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia, ortografia oficial, classes de palavra, pontuação, esses assuntos, você vai falar assim, poxa, o Rodrigo é muito chato, mas isso vai te ajudar a passar em diversas provas, você vai estudar agora, mas quando você estudar pra outros concursos, você vai ter bagagem, é uma regência, que eu sempre vi falar no canal aqui, esses assuntos caem nas provas, regência nominal, verbal, concordância nominal, verbal, né, então tem que dar o gás, crase, né, a gente tem que pegar ali as regras da crase, pra você dominar bem crase, é bom você saber com profundidade o assunto de regência nominal verbal, pra te ajudar, pessoal, e muito, beleza? verbos também, colocação pronominal, próclise, ênclise, misóclise, tá bom, gente? É, conjunções, então, decore as conjunções, as principais conjunções pra te ajudar, tá bom? E é isso aí que eu tenho pra dizer, vale a pena fazer, Rodrigo? Vale, a prova tá difícil, Rodrigo? Não vai estar difícil a prova, pessoal, não vai estar, mas a polícia legislativa prova ser tranquila. Agora você tem que estudar, você tem que correr, né, atrás aí dos seus objetivos, se dedicar pra conseguir alcançar a função da aprovação, mas não vai ter, o nível de complexidade pra esse concurso aqui não vai ser tão alto assim. Vai ter pós-prova aqui nesse concurso que eu faço, vai ter o pós-prova, e você vai ver que a prova tá tranquila, tá bom? E é isso aí, pessoal, eu tenho pra dizer bons estudos, até a próxima, espero ter te ajudado, eu fui! Tchau! Tchau!